A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vitor Manuel, eu preciso de um filho. Eu preciso de verdade. Minha vida precisa ser de uma coisa realmente minha. Assim eu não vou poder ficar sozinha. E até seria mais fácil me deixar porque... porque não me deixaria sozinha. Não entende o que está falando. Eu vou deixar você ir tranquilamente. Suportaria com maior resignação que fosse embora do meu lado. Teria seu filho. Meu bebê comigo. Eu não seria um obstáculo para você. Por que ele ficaria comigo? Eu quero beber para mim, Vitor Manuel. Encheria minha vida. Encheria este vazio que você deixa quando for ser feliz. Com aquela mulher que ama. Eu juro que não vou ser um peço para você. Eu juro. Vai ser meu e de mais ninguém. Vai ser a razão do meu viver. Não pode negar, Vitor Manuel. É só isso que eu estou te pedindo. E isso eu sei que você pode me dar. Você não pode negar, Vitor Manuel. Não pode negar.